O Festival Universitário de Propaganda, organizado pela APP, reuniu estudantes de várias regiões de todo o país. E nós viemos aqui conferir um pouco do que rolou. Vem comigo! Depois de tantos anos, depois de 27 edições, a gente chega a ficar emocionado com esse formato que deu tão certo e que é tão bem recebido. Eu acho que a filosofia da APP, e que é muito bem representada no Festap nesses últimos 27 anos, é que a gente procura qualificar. A gente tem uma baita preocupação com a qualificação do profissional de propaganda, com a qualificação do profissional que vai para o mercado. E esse formato do Festap demonstra que nós estamos certos com essa preocupação, que os alunos aderem a essa proposta e que as escolas aderem a essa proposta. Das 301 faculdades de propaganda no Brasil, ou seja, todos os estados brasileiros possuem faculdades de propaganda, menos o Acre, o único que não tem no Brasil inteiro, estão preocupados com isso também. Então a gente conta muito com o apoio das escolas, dos coordenadores, das diretorias e dos alunos. É uma felicidade. Eu realmente acho que eu estou ficando mais velho e fico emocionado já com o fato da gente conseguir reunir tantos futuros profissionais de propaganda. A cada ano, embora a gente sempre ache que fique difícil tornar isso melhor, mas a gente consegue. Não só pela grade, porque alguns palestrantes já vieram, já frequentam, já sabem, a coisa entra mais no automático. A mesma coisa acontece com as universidades. Nós temos 1.200 alunos aí. Estamos administrando aquele problema que é um problema bom, é a falta de espaço. A gente tem até cadeira, mas não tem espaço nos quatro auditórios que nós estamos aí recebendo esses alunos do Brasil todo, muitos do interior de São Paulo. Realmente o Festarpe virou um evento nacional. E é óbvio que o público que está fora da cidade de São Paulo tem menos oportunidades de assistir a esse tipo de palestra. E eles aproveitam o Festarpe porque são dois dias, eles podem assistir dez palestras em dois dias. O aluno de comunicação, ele tem várias frentes, tem várias disciplinas dentro disso. Então, tem gente que tem interesse por criação, tem gente que tem interesse por mídia, tem gente que tem interesse, enfim, atendimento, planejamento, educação, que a gente está trazendo esse assunto aqui também agora. Então, por isso que a gente tenta ser o mais especificado possível. Mais de dez anos eu venho, todo ano. Acho que quando você tem o pulso dessa turma aqui, estão pegando o cara que está no auge da saúde, energia, vontade de aprender. E eles nem percebem, mas eles ensinam muito, né? Então, começa que você tem que entreter o cara uma hora e fazer ele capturar um conteúdo que pode ser importante para ele. E você está falando de um cara que ele é consumidor e ele é o futuro da nossa profissão ao mesmo tempo. Então, é muito instigante. Então, todo ano eu estou aqui e enquanto me convidarem eu vou estar aqui. Para começar a participar já é um orgulho. Ter sido convidado mais ainda. Falar de Eldor, que é um assunto que eu gosto. Me sinto extremamente à vontade, porque eu falo porque acredito, porque gosto, curto fazer. E ter contato com gente jovem é bom em qualquer momento da sua vida, né? Você vai desde os seus filhos até o resto da galera. Porque tem muito essa troca e você vive um pouco dessa, sabe, esse tesão que a galera tem. Porque sai de, pô, tem gente que vem do interior, chega aqui, pô, o cara viajou oito horas para ver. Então, pô, o cara veio porque está afim. Você sente isso na galera. A minha palestra é sobre um pouquinho dessa, do que a gente vem fazendo na FCB nesses últimos três anos. Eu acho que é muito bacana você poder mostrar para essa garotada o que eu acho que é a coisa mais importante da nossa profissão, que é o trabalho. Então, assim, você poder falar um pouquinho da estrutura, de como funciona, de como é possível, mas principalmente mostrando o resultado de trabalho e eles se encantarem pela atividade, que eu acho que no final das contas é o que traz o sucesso para os clientes, o sucesso de cases. fazer essa diferença, tem que ter essa paixão e a gente tem que pegar, e a hora de se apaixonar é essa, né? E tem que se apaixonar pela coisa certa, que é a atividade, né? E não o glamour. E eu acho que isso mudou, né? Acho que hoje em dia é muito mais coletivo, acho que todo mundo tem muito mais protagonismo. Então, eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho. Eu estou no segundo ano de publicidade, então é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de um evento grande da área e eu vim aqui atrás de aprender cada vez mais, de conhecer gente da área, de ouvir pessoas que fizeram sucesso na carreira e aprender quanto mais melhor. É a primeira vez que eu venho aqui no Fast Up e eu sempre ouvi falar desse festival e os professores sempre recomendaram também como um lugar que você tem novos aprendizados, que você leva uma energia para tanto a faculdade quanto o trabalho e eu estou gostando muito. Eu sou de São José do Rio Preto. Primeiramente, a gente vem buscar por conhecimento e também por troca de experiência, né? Aprender um pouco com todo mundo, além dos grandes profissionais, a gente conhece pessoas que além de estarem estudando já estão no mercado e que podem nos ensinar muita coisa também. Eu sou de Volta Redonda, o mercado lá está crescendo bastante, estão surgindo várias agências, a galera que está fazendo um trabalho competente e vive buscar novas experiências, troca de informação e agregar conhecimento, né? Poder aprender mais um pouco sobre esse universo da publicidade.